Música Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei protocolado no mês passado que institui a política estadual de transição energética justa. A proposta tem como objetivo criar uma política estadual voltada ao carvão mineral, uma atividade que movimenta a economia do sul do Estado. A iniciativa do projeto é do Poder Executivo. O tema foi discutido no primeiro semestre do ano pela Comissão de Economia do Parlamento. O sinal de alerta acendeu diante da possibilidade de fechamento do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda em Capivari de Baixo, que é um dos principais consumidores do carvão mineral explorado no sul de Santa Catarina. A usina foi colocada à venda e os deputados demonstraram preocupação com o eventual encerramento das atividades. Um dos encaminhamentos do debate foi justamente a criação de uma nova política de incentivo ao setor. O anteprojeto foi encaminhado à Assembleia pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. São mais de 100 páginas contendo uma política detalhada para o setor. A proposta prevê, por exemplo, a criação de um polo de transição energética justa, com foco na região carbonífera, em especial os municípios de Capivari de Baixo, Imbituba, Jaguaruna, Orleans e Tubarão. Este polo deverá contar com um programa voltado à economia, o ProSul Santa Catarina, e um outro para a recuperação ambiental das áreas degradadas da região. Na exposição de motivos do projeto, o governo destaca que, em função de acordos climáticos mundiais assinados pelo Brasil, será preciso reduzir o uso deste recurso para a geração de energia. O fim das emissões de carbono está previsto para 2050, mas, segundo a proposta, é preciso estabelecer um processo de transição para preservar empregos, levando em conta a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Hoje, mais de 20 mil trabalhadores catarinenses sobrevivem desta cadeia produtiva. O objetivo é que, a longo prazo, a economia da região não dependa mais do carvão. Para isso, várias iniciativas estão previstas, entre elas, o apoio a investimentos em pequenas e médias empresas e a requalificação dos trabalhadores. Na Assembleia Legislativa, o projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e deverá passar por outras três comissões antes de ir a plenário.